Isso é duelo de MCs, conteúdo pra você, porque aqui o filho chora Isso é duelo de MCs, conteúdo pra você, porque aqui o filho chora Então pode vá, se liga meu parceiro que eu já tô com fono Sanrique vem no palco representar o sonho, cê tá de Jordan, se escudeu Que hoje na sua cara eu vou marcar, vai ser três pontos, vai ser três pontos Que eu já tô na sessão, se vai ganhar de mim, acho que tá chapadão, acho que não Sabe por que que cê tá iludido, cê chapou demais, tomando nesse garrafão Pego a visão, na rima que ramela, cê tá lá embaixo e o Sanrique sempre tá no topo da tabela Então pode vá que minha rima eu chego igual esparta, depois que finalizo minha camisa lá na quadra Pô, vou jogando bem de boa, cê sabe meu parceiro que na rima cê é comum Cê tá de Jordan, mas pra mim você é mais madinha do que aquele mano Que só usa um Jordan 1, acho que cê não entende, na rima cê não é inteligente Cê sabe que eu vim deitar no free, cê é mais alta a minha patente Pra você ganhar de mim, faz um favor e aumenta o seu QI Você falou de três pontos, mas vai apanhar agora mano Não adianta fazer três pontos, senão sai com a vitória, entendeu? Respira um pouco, safadra na jornada, você ficou afoito Não adianta colocar camisa, se você não ganha liga Preste atenção nessa batida que eu te espanco Você ficou afoito, eu volto do fundo da tabela Eu sou seu maior medo, então fique em tantos, em tantos Você entende, cala a boca, espera, relaxa Você não vive nada, então para, só caixa E essa becinha, mano, toda brilhante Hoje vai ter só ela brilhando em cima desse palco Do seu lado, então entende Respira e calma, que nessa batida eu te amasso Não adianta falar um monte de merda, senão encaixou uma ponte Ficou todo no carcaço, entendeu? Ficou a deriva, na batida Você perdeu, por isso ficou na saída Então, preste atenção, irmão Olha na minha cara, que vai ser a última da sua vida Vem de vibe, vem de vibe Só vamos mudar o ataque, espera um pouco, relaxa Essa merda toda tá acontecendo por acaso Eu subi nesse palco, não foi pra me se motivar Foi parar, te empancar, você consegue entender, rapaz? Respira um pouco, calma, relaxa o tanto Você não entendeu quando você se põe em casa Não adianta falar um pouco de merda e não fazer nada Você só percebeu o apoio Sabe, não é difícil, mas você não entendeu, cara Então pode passar, você vai ficar na vara Então entendeu que isso tudo é uma fudada E eu vou com a camisa, hoje você vai ter uma bala Mas tem calma, relaxa um pouco, você não entende nada Então, respira um pouco, você vai me entender Quero ver, quero ver Manda eu respirar, na rima eu sou um gênio Eu vou respirar, acumula oxigênio Respirando, manda e te mando se fuder Eu parado, respirando, rimo mais do que você Então volta pra essa casa, que é aqui você tomando Rimando mais do asa, igual Red Bull Você sabe como é, meu flowzinho é cabuloso Falei Red Bull, mas Sam Rick é monstruoso Pego a visão, que a rima aqui é sem gracinha Ali tem o grafite, eu estouro sua latinha Pô, vou jogando no bigode, cê vai dod Sam Rick tá mostrando, ganha na sul e na norte Mas sabe como é, que eu vou falar pra você Eu faço meu freestyle e não vou te desmerecer Mas sabe como é, na rima você não testa Parece o McLovin, cê vem fazer uma festa, pô Ei, e eu já chego e acho x Sam Rick vai jogando, ganha aqui e na matriz Então pode, esse é o McLovin, tudo bem Mas é um otário, hoje não é seu aniversário É, oi Agora cê pega na mão, né É, gente, bora de votação Quem começou aqui, ó Foi a minha direita, mano, Sam Rick Quem achou que ele foi melhor e levou essa batalha aí Mão pra cima e barulho Pode crer, pode crer Tô de olho, hein A minha esquerda, o mano Aquiles respondeu Quem achou que ele levou a batalha Mão pra cima e barulho Registrado, registrado Um voto, mano, Sam Rick Jurados em 3, 2, 1 Sam Rick na próxima fase E monstrão contra os Parabellum Contra nós, gente Tchau, 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 tchau